Nesse vídeo vamos aprender sobre como podemos usar os getters e setters no TypeScript. Getters e setters nada mais são do que uma maneira de fornecer acesso às propriedades de um objeto. Ao contrário de outras linguagens, que no caso são derivadas de programação orientada a objetos, como por exemplo, o Java, o C++, etc., onde você só pode acessar variáveis através do método getter ou setter. Mas as coisas funcionam de maneira diferente no TypeScript, onde você pode acessar variáveis diretamente, dado no exemplo que nós vamos ver mais à frente. Isso é chamado de TypeScript Accessor, mas quais seriam esses métodos do TypeScript Accessor, tá? Nesse caso aí seria o get, que este método vem quando você deseja acessar qualquer propriedade de um objeto, ou seja, né, ele também é chamado de acessador, onde você pode acessar ali, de fato, esse objeto, ou o set, onde este método vem quando você deseja alterar qualquer propriedade de objeto, tá? Ali conhecido também como o mutador, mutator. Mas aí Glaucia, qual é a sintaxe do get, tá? Então vamos entender um pouquinho mais como funciona, tá, essa sintaxe do get. Nada mais é que ali o nome do método get, né, a palavra reservada ali get, e o nome da função. E ali, de fato, ali o código vai ser executado, né, com o ponto, o nome do acesso. E no set também é muito parecido também, né? Só que ali como você tá alterando o valor, você tem que jogar uma propriedade, né? Então ali, de fato, tem que jogar ali uma propriedade ali, nesse caso ele está jogando ali a propriedade de valor, né? Onde você vai ter ali um código executado ali na configuração, a gente vai ter um objeto no nome do acesso, onde vai ter sofrendo ali a mutação. Mas para a gente entender um pouquinho melhor como funciona aí o get, tá? Então vamos ver esse exemplo aqui dessa classe chamada quadrado, tá? Então note ali que nessa classe nós temos duas propriedades, né? Nós temos ali a largura e a altura, note que ele tem um underscore ali para justamente a gente identificar que são propriedades privadas, tá? Então a gente definiu ali que esse é um quadrado perfeito, onde ele tem uma largura de 6 e uma altura de 12, tá? Vamos dizer que a gente queira calcular este quadrado. Então a gente botou ali um get, onde a gente vai calcular este quadrado, tá? Então a gente bota ali o return this.underscore.altura vezes this.underscore.lagura. Então ali no console, na linha 10, como vocês podem ver, a gente faz a chamada desse objeto ponto, né? O nome dali do acesso, né? Dessa função, né? No caso ali a gente sabe que o cálculo ali vai dar 72. Já um pouco mais, só para a gente entender ali, né? Que se a gente perceber ali esse get ali, implicitamente ali, ele pode ser público, pode ser protected também, pode ser private. Então ali a gente, intrinsecamente ali na linha 5, eu estou dizendo que aquele get ali, ele é de acesso público, tá? Então aquele get ali, calcular quadrado, né? Onde ali na linha 10, eu estou dizendo que eu posso fazer o uso dessa função, né? E eu posso ali, de fato, fazer a chamada ali da minha classe ponto algo, né? Que nesse caso ali vai ser a classe quadrado ponto, né? O calcular quadrado, né? Então a gente consegue ter acesso a essa função. Já diferente aqui do outro exemplo aqui, né? Que a gente está vendo aqui o exemplo da classe... Perdão, da classe pessoa, onde dentro dessa classe pessoa, nós temos a propriedade string. E dentro dessa classe pessoa, nós temos uma função ali, onde o nome dessa função é retornar nome. E dentro dessa função, nós definimos que nós vamos ter ali uma propriedade que vai mutar, tá? Que nesse caso nós vamos alterar o nome dessa pessoa, né? Onde nós temos ali o des ponto nome igual a set nome, né? Então nesse caso ali, ali a gente ali, a partir da linha 9, a gente estanciou essa classe, né? Aí chamou a pessoa ponto algo, que nesse caso ali é a função, né? Que é o retornar nome, né? Então ali nós temos ali e ali, de fato, a gente conseguiu introduzir o nome. Mas vocês vão ver no exemplo a seguir que há casos que a gente consegue mutar os valores do método set, tá? Então é isso que nós vamos ver com um pouquinho mais de código, até para poder ficar mais fácil de entender o uso dos getters e setters no TypeScript. E ficar um pouco mais visíveis para ser mais entendíveis nesse caso, como a gente pode aplicar os getters e setters dentro do TypeScript. Então nos vemos aí no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.